Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero falar sobre o composto para a rosa do deserto. Atendendo inscritos do canal que estão com dúvidas quanto a esse substrato, ou seja, querem replantar a sua rosa do deserto, não sabem o que fazer, o que preparar. Você pode comprar pronto, como esse daqui, que eu adquiri realmente para fazer o replantio da minha rosa do deserto, ou também preparar a sua própria compostagem em casa. Pode ser substituído por uma mistura base de vermiculita, casca de arroz carbonizada, casca de pinos, carvão moído, humus de minhoca, ou seja, um preparo que deixa a terra airada, bem soltinha. Esse daqui é um composto para a rosa do deserto e plantas ornamentais. Eu, na realidade, amo esse substrato. Por quê? Ele vem totalmente enriquecido com matéria orgânica, composto por folhas desidratadas, que são trituradas e agregam também esterco de ave, arenito moído, vermiculita, um pouco de terra vegetal. Eu vou fazer o replantio utilizando esse composto, porque ele já vem pronto. Talvez você, na sua cidade, não tenha acesso com facilidade a compostos assim, porque eu utilizo também esterco de boi, comprado em saquinho, gente. Esse é de dois quilos, tá? Mas você consegue até de vinte quilos, ou até mais, dependendo do local que você compra. O que acontece? É uma facilidade muito grande e você não precisa se preocupar no que vai misturar ou deixar de misturar. Não! O que está aqui dentro vai direto para o vaso e é só colocar a planta. Inclusive, eu vou agora abrir e mostrar com mais detalhes para você. Olha! Ele é dessa forma aqui. Muito parecido com o humus de minhoca, tá vendo? Ele pode também substituir o pó de chachim, tá, gente? Que não encontra mais nas casas de produtos agrícolas, porque foi proibida a venda, assim como o chachim. Eu mostrei um vídeo onde eu substituí o pó de chachim pelo substrato para a orquídea. E a diferença também do substrato para a orquídea desse daqui é que vem pedacinhos de madeira um pouco maior, tá? Você consegue achar, ó, pedacinhos de carvão, tem aqui pedacinhos de folha. Então, é uma compostagem completa para a rosa do deserto. Comprei aqui, ensacado. Eu quero colocar do jeito que está aqui, dá certo? Sim. Tá, e se quiser misturar alguma coisa? Pode ser acrescentado aqui um pouco mais de vermiculita. Não vai prejudicar a planta, pelo contrário. Quanto mais você deixar a terra irada e soltinha, mais a sua planta vai se desenvolver. E aqui também, nessa compostagem, o pó da casca de ovo e a farinha de osso, que irá fornecer cálcio e fósforo, que a planta necessita. Vai auxiliar no desenvolvimento do caule e da raiz, melhorando também a acidez do solo. E a quantidade, gente, depende do tamanho do vaso, do tamanho da planta. Então, você vai agregar esses outros substratos de forma moderada. E outra coisa, não é toda semana que se coloca, não. De preferência, a cada dois meses após o replantio. Se for um vaso pequeno, coloca uma colher de sobremesa. E se for um vaso médio, uma colher de sopa. E se for um vaso grande, pode ser duas colheres de sopa. E isso, gente, da farinha de osso ou o pó da casca de ovo. E os outros substratos são colocados em partes iguais, de acordo com a medida que você está acostumado a utilizar. Lembrando que esse substrato não serve só para a rosa do deserto. Você pode colocar em todas as suas plantas, principalmente as folhagens. Isso é muito importante. O substrato, ele varia de acordo com o fabricante. Essa compostagem, ela é bem fina. Mas eu já cheguei a comprar uma que era bem grossa. Mas não interfere em nada. O resultado é o mesmo. Comprei essa daqui. Mas talvez você não ache dessa marca, ache de outro fabricante. Mas não tem problema. Leia sempre a embalagem, olha. Composto, rosa do deserto e plantas ornamentais. E algumas embalagens, só vai estar escrito substrato para a rosa do deserto. Mas é a mesma coisa, a mesma compostagem. Pode comprar e colocar nas suas plantas. Isso, gente, de forma geral. Principalmente quem tem morangueiro em casa ou lírio da paz florindo. Essa compostagem, por ela ser rica em matéria orgânica, ela deixa o solo bem airado, as raízes da planta se desenvolvem mais rápido e florem com muita facilidade. Eu costumo agregar esse substrato à compostagem normal de um plantio básico que eu faço nas minhas plantas. E eu tenho visto um bom resultado, principalmente no lírio da paz. Que eu comecei a colocar já tem um tempo e novamente já estão florindo. Então, agregue a sua compostagem, que a sua planta vai se desenvolver e vai ficar mais saudável. Pode ser encontrado nas casas de produtos agrícolas e também nas floriculturas. A você, meu grande abraço. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Se você tiver alguma dúvida, comente, pergunte. Que eu vou ter maior alegria em te responder. Aqui na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando links de e-books digitais que trazem informações preciosas que irão te auxiliar na jardinagem de forma geral, no plantio de suculentas e, principalmente, da rosa do deserto. Então, está aqui a compostagem pronta para ser utilizada no momento do replantio.